Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje trazemos uma notícia sobre a querida atriz Suzana Vieira, de 79 anos, que trava uma dura batalha pela vida. Ela foi internada às pressas e nós já vamos te explicar tudinho sobre o que aconteceu. Só um recadinho antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você ficar até o final do vídeo, vou deixar um presente. Então, fica comigo e bora para a notícia? Pois é, gente. A atriz Suzana Vieira está passando por uma situação muito desafiadora em sua vida neste momento. Ela foi internada às pressas e está lutando pela vida. Para quem não sabe, a saúde de Suzana Vieira requer muita atenção, uma vez que ela está fazendo um tratamento muito intenso para combater uma leucemia, que foi diagnosticada em 2015. E agora? O que aconteceu com Suzana foi que ela foi diagnosticada com Covid no começo de julho, e a doença acabou deixando sequelas bem significativas nos pulmões da atriz. Em virtude do agravamento do caso, Suzana precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva, em um hospital de Copacabana, no Rio de Janeiro. Embora sua saúde inspire muitos cuidados, a atriz fez questão de tranquilizar os fãs. Estou bem. A Covid deixou sequelas no pulmão, e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo à internação. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa, declarou a artista, que fará 80 anos no dia 23 de agosto. Inclusive, hoje, o apresentador Geraldo Luiz fez um relato bem comovente ao falar sobre o estado de saúde da atriz. Uma vez que ele também foi acometido pela doença. Ele disse que antes de sofrer as sequelas da doença, ele não acreditava muito na gravidade de tal enfermidade. Ele disse que chegou a ficar 3 meses com uma paralisia parcial em seu corpo, e que travou uma verdadeira luta para restabelecer a saúde. No caso da atriz Suzana, as sequelas pulmonares estão sendo tratadas de uma forma muito intensa, ainda mais em decorrência da leucemia apresentada pela atriz. O que já debilita muito o organismo. Nós, aqui da equipe do Top Mais Notícias, desejamos uma ótima recuperação para Suzana. E você, quer deixar alguma mensagem para a atriz? Deixe seu comentário. E se você ficou até aqui comigo, vou deixar o presente que prometi no começo do vídeo, basta clicar no link na descrição. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.